A Prefeitura de Palmas e a Fossa Aniatins fortaleceram a parceria para os serviços de água e esgoto em toda a cidade. E quem sai ganhando é você, principalmente se você mora aqui na região sul, onde as obras começam primeiro. Taquaralto, Morada do Sol, Maria Rosa, Santa Fé, Aurene 4 e Taquari terão coleta e tratamento de esgoto já em 2014. E isso é só o começo do maior investimento em saneamento da história do Tocantins. 240 milhões de reais, dinheiro já liberado e suficiente para levar água e tratar esgoto em toda a cidade. Viu o quanto você saiu ganhando com esta parceria? Com as pessoas e a natureza bem cuidadas, a nossa capital vai ser uma referência para o Brasil. Fruto de um trabalho conjunto entre Prefeitura e Fossa Aniatins, porque saneamento é vida.